Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Lurta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, meu Deus Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns pra você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine, te ajude Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, meu amor Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Na aeronave, tudo certo Pra viagem Sintos apertados, céu aberto E uma paisagem De enlouquecer tudo Nesse encontro E aparecer sonhos Feito eu nunca vi Aero moça Musa encantada Desejada desse avião Estou sem força Diz o que é que eu faço Pra amenizar tanta pressão Diz que é meu anjo Diz que é meu anjo Vindo de outro plano Pro meu coração Aero moça Musa encantada Desejada desse avião Estou sem força Diz o que é que eu faço Pra amenizar tanta pressão Diz que é meu anjo Vindo de outro plano Pro meu coração Na aeronave, tudo certo Pra viagem Sintos apertados, céu aberto E uma paisagem De enlouquecer tudo Nesse encontro E aparecer sonhos Feito eu nunca vi Oh, 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 oh Aero moça Musa encantada Desejada desse avião Estou sem força Diz o que é que eu faço Pra amenizar tanta pressão Diz que é meu anjo Vindo de outro plano Vindo de outro plano De outro plano Pro meu coração Pro meu coração É, meu irmão Esse avião Já decolou Ela é o próprio avião Lá vem ela Num sorriso Lindo, lindo Perguntar o que eu preciso Como vou indo Serve um lanche Ainda pergunta Se estou satisfeito Estou, mas quero tudo O que tenho direito